O que eu achei mais interessante é o nome do DVD de vocês. Eu te lembro de quando a gente devia vir aqui. O DVD de vocês é maravilhoso. O DVD de vocês é maravilhoso. O DVD de vocês é maravilhoso. Eu queria, o mesmo questionamento, a aula lá atrás, eu quis saber entre umas fontes, se vocês iam tocar na QPS, então, em frequência, a QPS. E aí, por enquanto, a atividade de datas, o Taya não tocou. E um mês depois, a música do meu nome, tipo, o livro estourou. E aí, tipo, acho que a gente não vai ver, mas... O que você, qual é, assim, misturar com o tamanho do impacto de vocês? No show, você saiu de novo, ou onde está a vontade? É, como eu falo num dia sendo ligado anteriormente, a gente se assustou. E aí, a gente se assusta, porque a velocidade está muito rápida e a gente, não importa de falar, não queria, quase que a gente queria, mas a gente não esperava, porque a gente já tinha feito uma história da noite, então, a gente estava um calejado, mas quando a gente largou, desprendeu das coisas, e falou assim, agora, já falou o que a gente gosta, foi quando aconteceu tudo uma vez. Aquela velha história, né? É isso. Exatamente isso. A gente fez uma proposta totalmente fora do mercado, que era um par de dentro, com três mozes, um músculo diferente, e tudo que ninguém estava querendo fazer. A gente pergunte o que ninguém queria, e ele falou, mas que não era aqui pra nós. Porque era o que a gente queria fazer. Então, quando a gente se desprendeu daquele ego, de um artista famoso, foi quando tudo aconteceu. E a gente treinou com a ação de verdade. Aí, a partir dali, foi um start, e foi um investidor. E dentro da SBT, o que foi a participação do Gustavo? Que a minha fonte também se mencionou. Ah, foi. O divisor, o divisor, cara, né? Eu não sei o que, eu não sei o que. Eu acho que foi realizado, o artista número um do Brasil hoje, né? E a gente, quando cogitaram dele participar, a gente falou, mas não é possível. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente não vai acreditar. Até o momento que ele entrou no quadro. Até o momento que ele entrou no quadro. E atrasa, mas ele entra. 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 Isso aí. A gente não atrasou. Ele foi pontual. Entregou o som que vocês estão lidando. Entregou. De verdade. Foi maravilhoso. Tanto que na primeira já acertou. A gente falou, não, não leva mais o qual. Você faz coragem mais um pouquinho. Tava boa energia. Tava boa energia. Tava boa energia. É, é. Tava boa energia. Bom, meu Deus. Obrigada. Então, o pai, o meu pai também está aqui. Essa, vocês já contaram. Essa é a minha costa? Então, vamos lá. Que tá bom Kemal Anderson 40同. Então, tô terminando nossa história. Acaba aqui. Sentimento não controla. Aconteceu eu. Não repito. No limite. Do limite. Falta um Cristo pra eu cair. Não me pede pra ficar. Se eu ficar vou te trair. Então, tô terminando! Obrigado, obrigado, gente